Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live, o Mita, hoje com baterista, multi-instrumentista, na verdade. Oi Alexandre, bem-vindo. Oi, boa noite pessoal. Sem marcar uma, hein, Alexandre? Espero o Carlos entrar, convidado de hoje. Oi Adriano, boa noite. Vai para o Carlos entrar. Oi, agora sim. Boa noite, Palomita. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. E aí, como estão as coisas? Tudo tranquilo contigo. Tudo jóia também. Ansioso aqui. Quem é que está mais ansioso, eu ou tu? Não sei, não. Talvez eu, porque você já está mais acostumada, né? Ah, mas é... Toda live é diferente, então... E aí, me conta, como é que está esse período? Ah, está um pouco difícil, né? Para nós músicos, está um pouco difícil. Está me ouvindo bem? Estou, estou te ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Está jóia, estou. Está jóia. Agora aqui está no máximo. E aí, como é que começou na música? Me fala um pouco das suas influências. Então, eu comecei... Primeiramente, boa noite a todo mundo que está aí, né? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, né? A honra é minha. Já passou vários... Já passaram vários músicos, né? Fenomenais aí na sua live. Então, para mim, é uma honra mesmo estar aqui participando com você. Muito obrigado pelo convite. Eu te agradeço por ter aceitado o convite. É isso. É uma honra, né? Então, eu comecei bem novinho, né? Comecei... O meu contato com a música, assim, foi com uns oito, nove anos de idade, né? E a minha irmã e a minha mãe também, minha falecida mãe, sempre foi muito envolvida com música, né? Ela sempre incentivou os filhos, pelo menos, no mínimo, gostar de música boa, né? Então, eu... Desde cedo, assim, eu sou o caçula, né? Tenho uma irmã mais velha e um irmão que era mais velho, que era falecido também. Então, esse meu irmão que abriu as portas, assim, vamos dizer, para o rock, né? Para mim. Com nove anos de idade, ele chegou em casa com um vinil, né? Do Iron Maiden. Daí, eu lembro que eu vi a capa, né? O desenho da capa e... Molecão, né? Criança. Daí, eu falei, nossa, que desenho, né? Que desenho lindo isso aqui. Mas não entendia muito de... De música, né? Daí, através desta capa, que eu comecei a me apaixonar, né? Primeiramente pelos desenhos, né? Dessas bandas clássicas. Depois, com dez anos, eu realmente, assim, entrei na música, né? Cabeça, né? Então, eu comecei novinho, né? Com uns oito, nove anos. Depois, aos dez, eu comecei a gostar realmente das bandas. Das clássicas, né? Da minha época. Daí, quando teve o Rock in Rio 2, daí que eu vi, assim, as baterias, né? Aquelas baterias gigantes. Daí, eu falei, nossa, né? Coisa maravilhosa, né? Daí que eu decidi ser baterista, né? Com dez anos de idade. Dez pra onze anos. É isso. Daí, não parei mais, né? A tocar bateria. Então, foi bem novinho, né? E quais são os seus principais? E você? Oi? Não tô te ouvindo, falou-me, tá? Oi? Tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Aqui tá. Eu botei no mar. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Agora tá meio travada a imagem. Agora eu tô te ouvindo bem. Tá. Agora tua imagem tá meio embaçada, mas daqui a pouco volta. Pode falar. Eu mexer aqui. Uhum, tudo certo. Mas... Voltou ao normal? Uhum. Tá tudo tranquilo. Tá pior. E você, me conte um pouco de você. Quando que você começou a gostar de música? Ah, música desde sempre, né? Mas eu comecei, assim, a... Vamos dizer assim, ter mais contato com os músicos e tal, né? Pensar nas lives foi assim. Foi da pandemia pra cá, né? Mas fazer live foi esse ano. Mas as coleções eu comecei, eu tenho, desde 2008, comecei a levar a sério, a catalogar, a pensar nas trocas, né? Naquela palheta que eu tenho em 2017. Em 2017. E aí que eu fiz a palheta personalizada e trocar e tal. Mas sempre gostei de música. Então, tava sempre em show e tudo. Tô sempre... Agora, infelizmente, não, mas... É, agora tá... Espero que em breve, né? Tu... Virou a câmera? Não virou sozinho. Agora voltou. Acontece. Coisas de ao vivo. E... Quando é que tu fez o último show? Desde quando que tu parou a... O último show do Brave? Acho que foi em novembro de 2019. Foi isso mesmo. Novembro de 2019. Foi em... Sorocaba, né? Cidade aqui vizinha. Cidade de Sorocaba. Foi isso mesmo. Depois, não teve mais nada, né? E a gente tinha... Acabava de gravar o álbum, né? O último álbum do Brave. Aí fizemos o último show em novembro. Ainda não tínhamos finalizado o álbum, né? Daí em fevereiro de 2020, a gente fez... O lançamento... Caiu aqui. Não tem problema. A gente fez o lançamento do... Do álbum. Dois mil e... Lançamento do terceiro álbum do Brave. Depois, quando a gente fez o lançamento em São Paulo, já estava aquele... Aquele burburinho, né? Do... Da pandemia. Aí a gente fez o lançamento em fevereiro. Aí em março, já começou, né? A pandemia. Aí... Estamos parados até agora. Chegaram a fazer alguma live? Alguma coisa? Assim? Nesse sentido? Fizemos, fizemos. A gente fez logo após o lançamento do álbum, né? Uhum. A gente gravou... Já tinha lançado um videoclipe. Depois, lançamos outro videoclipe. A gente fez uma live pelo canal do Klinger, que é Heavy Metal Online. Que é um canal de Minas Gerais, de metal. A gente fez lá o... Uma live com ele. Depois, fizemos uma live no Instagram do Brave, né? Da banda. Mas foi poucas, né? Umas três, quatro lives no máximo. E... Oi. Não, é isso. Pode continuar. E... Tem baqueta tua aqui, né? Tem. Eu enviei pra você, né? Aham. Muito legal. E fala um pouco, então, das suas influências que a gente... Na bateria, né? Na bateria? E na guitarra também, né? É muito instrumentista. Não, é... É mais na bateria, né? Uhum. É, tudo começou na bateria. Então, foi o Rock in Rio 2, né? Porque antes do Rock in Rio, naquela época, foi em 91, o Rock in Rio 2. Antes do Rock in Rio, eu ouvia as bandas já, né? Já conhecia Judas Priest, Sepultura, já conhecia. Meu irmão tinha os discos, né? Mas, até então, eu não tinha visto. Ninguém no palco tocando, né? Naquela época, era difícil, né? É pré-videocassete, né? Era raro quem tinha videocassete naquela época. Então, em casa, não tinha. Em 90, 91, não tinha videocassete. Então, eu via as revistas, né? Via... Tinha Rock Brigade, tinha Top Rock, Metalhead, essas revistas que hoje não existem mais. Então, eu via lá as fotos. Ah, legal, né? Mas, até então, não tinha visto os músicos se mexendo, né? Vamos dizer assim, né? Daí, quando teve o Rock in Rio 2, 91, daí, pela primeira vez, eu vi os músicos se mexendo, né? Os cabelos voando, né? As guitarras se mexendo. Que, até então, eu não tinha visto. Daí, eu via o Judas Priest, que é a maior influência que eu tenho, né? Na bateria, né? Daí, eu via o Scott Travis, com aquela tama prateada dele, do Rock in Rio, turnê do Pain Killer, 2 Bulma, aquela bateria gigante, né? Daí, eu fiquei vidrado, né? Uma criança de 10, 11 anos. 11 anos, né? Depois, eu vi o Nick Mensa, do Megadeth, também, no Rock in Rio. Também com aquela bateria gigante, né? Com os pratos aéreos, assim, igual a bateria do Judas, né? Na época. E depois, eu vi o Matt Sorrow, do Guns N' Roses, também, né? No Rock in Rio. Então, foi tudo aí. Então, meus baterias principais, assim, o que eu mais me influenciei, assim, é o Scott Travis, do Judas Priest. Que, pra mim, é o... Não é tão reconhecido, né? Mas, quem conhece bateria, sabe a importância dele dentro do metal, né? Bem antes do Judas, ele tinha o Racer X. As baterias dele ali, dele ali, é fenomenal, assim, né? As viradas dele, os bumbos. Então, daí foi o Scott, o Nick Mensa, do Megadeth, falecido Nick Mensa, e o Lars, do Metallica, né? Que também, naquela época, tinha lançado o Black Album. Então, ele tinha aquela cama branca, gigantesca também, né? Então, as minhas referências são essas. O Scott, o Nick, e o Lars, do Metallica. Acho que foi mais, na época, assim, pela dimensão da bateria deles, né? Foi uma coisa... Parecia uma nave espacial, né? Naquela época. Então, esses três baterias foram, assim, essenciais, né? Pro meu início, né? E o Matt Soran também, do Guns N' Roses, que foi o primeiro solo de bateria que eu vi ao vivo, né? Ele dando com a cabeça no gongo, né? No Rock in Rio. Aquela coisa, assim, bem chocante, né? Então, tu pode dizer. Minhas influências são esses três, né? Então, se eu te perguntar um show, um show que tu foi, inesquecível, marcante, e um show que tu fez? Um show que eu fiz e um show que eu fui. Uhum. Então, não foi o primeiro show, mas foi um show que eu estava com muita expectativa na época, que era uma banda que eu estava ouvindo muito, eu e os meus amigos daqui da região. Foi em Piracicaba, eu me lembro, foi em 98. Foi o show do Sonji D'Enfer, que é uma banda carioca de black metal, né? É um melódico que black metal, né? Um black metal mais, com mais feeling, assim, né? Com bastante teclado. Então, isso foi em 98. Eu lembro que eu ouvia muito a demo deles, né? Então, foi um show que eu estava esperando muito, eu e meus amigos. E esse show, é engraçado, que foi o terceiro show deles, o terceiro e último show do Sonji D'Enfer. Porque a banda lançou essa demo, né? É uma demo com três faixas, com três músicas. E fizeram um show no Rio de Janeiro, daí mais um, não me lembro que cidade que era. e o terceiro show foi em Piracicaba, né? E foi o último show. Então, marcou bastante pra mim, né? Porque eu estava esperando tanto por esse show, estava tão ansioso pela... por ver a banda ao vivo. E... quando eu assisti tudo, eu saí satisfeito, né? E engraçado, quando a gente pegou o ônibus pra retornar pra casa, os três, o Sonji D'Enfer estava dentro do ônibus, né? Junto com a gente indo embora. Então, aí... eu vi, assim, naquela época eu tinha 18 anos, e pra mim eles eram tão grandes, né? Porque quando a gente gosta de uma banda, a gente admira, a gente não sabe a dificuldade que a banda passa, né? A gente acha que os caras são, né? gigantescos, né? E pra mim, eles eram, né? que eu ouvia muito, né? É uma banda que marcou bastante o cenário do black metal aqui no Brasil. Todo mundo que gosta de black metal nos anos 90, com certeza, lembram do Sonji D'Enfer aí. Então, pra mim, foi... foi bem marcante porque eu assisti a banda, os caras tocaram muito bem, né? E depois eles voltaram pra casa no mesmo ônibus que a gente, né? Então, eu vi que os caras eram simples como a gente, né? Só que a musicalidade deles elevavam eles, né? Pra um patamar acima. E logo após esse show, a banda acabou, né? Então, tem só essa demo. Depois relançaram essa demo no Split com o Miastenia, que é uma banda de Brasília, que eu também gosto muito, né? Então, esse show foi o que me marcou bastante, que eu assisti, né? Que eu presenciei. Então, foi o show do Sonji D'Enfer em Piracicaba, em 1998. Então, no meu canal do YouTube tem esse show lá, né? Do Sonji D'Enfer. A qualidade é bem ruim, mas, né? Pra gente que tava lá, dá pra matar a saudade. E um show que eu fiz que marcou bastante foi o um show que eu fiz aqui em Porto Feliz, né? Que foi o primeiro show do Brave, que foi aqui na praça 13 de Maio, que é uma praça grande que tem aqui. Foi o Fast Rock de 2011. Acho que é 2011. Foi o primeiro que eu entrei no Brave em 2010. E o primeiro show foi em 2011. Foi na aqui na praça 13 de Maio, no Fast Rock de 2011. E aí a gente tava, eu e a banda toda, né? Eles estavam um bom tempo parados no Brave. Os membros anteriores, né? Os que fundaram. Já tava uns quatro, cinco anos parados. Então, quando eu e o Ricardo Baixista entramos no Brave, é daí que voltamos, né? A banda voltou a se apresentar. E eu tava tão nervoso, né? Nesse show, que era o primeiro, né? Primeiro show meu do Brave. E o Brave já era uma banda respeitada aqui no interior de São Paulo, né? Então, eu me lembro que o vocalista anunciou uma música, pra você ver como eu tava nervoso. Ele anunciou uma música e eu não lembrava que música era essa. Como que começava essa música, né? Eu lembro que hoje a música é um cover do Gravedigger, The Final War. e daí ele anunciou agora The Final War do Gravedigger. E a gente já tinha ensaiado essa música, né? Já conhecia o Gravedigger, era uma cover. Daí eu lembro que eu fiquei parado, os caras ficaram esperando a minha contagem no Chimbau pra começar a música, né? Mas eu fiquei parado, falei, que música é essa? Isso ao vivo, né? E o pessoal tudo na expectativa, né? Do Brave, porque o Brave tinha acabado de voltar, né? Daí o vocalista veio, daí eu falei pra ele, como que começa essa música? Daí ele falou assim, é... Falei, ah, é verdade. Aí que eu comecei, né? Daí que eu dei, daí eu lembrei a música. Daí a gente tocou, eu lembro que essa música foi, era uma música bem rápida, né? Com um bumbo duplo direto, né? Então, as pernas direto. E eu acho que foi essa semana, semana passada, eu postei essa música, né? No meu canal do YouTube, eu tocando ela, né? Então, foi uma música que me fez sentir calafrios, né? Nesse primeiro show do Brave. As outras músicas do Brave mesmo, eu lembro que a gente tocava uma cover do Motorhead, Ace of Spades, tocava Accept, uma música, as festas da Shark, do Accept, e essas foi, elas foram tranquilas. Agora, quando chegou a Brave Digger, eu fiquei muito nervoso, né? Então, nem sabia como que era a música. Então, esse foi o show que eu fiz que marcou, né? Se não tem esse frio na barriga, não tem graça, né? Tinho, Palomita, tá? Oi. Tá me ouvindo agora? Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Eu tirei o fono, tá? Hum? Eu tirei o fono. Tá. Você tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo sempre. Tá me ouvindo? Não tá dando aquele atraso? Não, não muito. Então, era o fono, o problema tava com o fono. Tá, mas tá me ouvindo tranquilo. Tô ouvindo bem. ouvindo e te vendo bem. Tá, então tá tranquilo. Então, bora lá. Bora lá. Olha só, deixa eu mandar um abraço aqui pro Alex Paulista. Ô, Alex, grande batera, E um boa noite ali pro Thiago, o Thiago Bezerra também, que deu boa noite. E uma boa noite pra todo mundo. Olha só, o Alex vai dar uma pergunta. Nesses tempos de pandemia, o que você está fazendo para dar manutenção na tocada? Estudando e praticando o quê? E como? Depois eu vou. Então, eu tenho um estúdio aqui em casa, né, de batera. Onde é o Brave Ensai, onde as bandas ensaiam, né? Então, é, então eu tenho a minha batera e eu pratico, assim, no mínimo, uma hora por dia, assim, que eu sento lá na batera e fico praticando, né? Porque já faz, já faz há um bom tempo que a gente não ensaia, né? Faz um bom tempo que eu não ensaio com nenhuma banda. Então, eu procuro sempre praticar, né? Um pouco, né? Então, eu coloco lá as músicas que que eu sou, tenho mais dificuldade pra tocar, né? Então, eu fico praticando em cima delas pra dar uma relembrada, né? E do Brave, né? As músicas da banda, algumas covers também que eu sou acostumado a tocar e exercícios, né? Que eu sempre fico fazendo, né? Sempre tô fazendo na batera ali, que eu considero os, vamos dizer assim, os exercícios mais difíceis, né? Então, eu sempre fico tocando ali e aquecendo, né? Mas, tocar mesmo assim, já faz um bom tempo que a gente não toca, né? Mas, é isso, né? Não pode parar, Senão, enferrugem. Eu tenho uma pergunta, mas, como tem aparecerem umas perguntas aqui, eu vou botar na tela, tá? Joia! Tem duas perguntas, depois eu volto pras minhas ali. Ó, Javiara ali, bandas nacionais e estrangeiras que inspiraram você. Tu falou um pouco na... Tu falou das internacionais, né? Não falou de nacional. Mas, pode repetir, né? Pode falar, responder pras duas. Eu falo assim, eu sou um batera, mas tudo me influencia, né? Assim, desde as, das bandas, né? Um baixista, um guitarrista, então, sempre vem influenciando de todo o cenário, né? Da música. Então, do Brasil, assim, eu sempre, no início dos anos 90, eu ouvia muito heavy tradicional, depois eu fui pro lado mineiro do Brasil, né? Que é o cenário mais, mais death metal, né? Bandas como Sepultura, sarcófagos, sarcófagos, chacal, sex trash, essas bandas. Então, eu ouvi muito essas bandas e ouço ainda até hoje, né? Então, me influenciaram bastante, né? Na bateria, tem um disco do sarcófago chamado The Laws of Scourge, que me influenciou muito, né? O timbre, né? Da batera, aquele álbum, pra mim, assim, é feito com muito carinho, né? Todos os instrumentos. Então, as bandas brasileiras, assim, que me influenciaram bastante, que me influenciam até hoje, são as bandas mineiras, né? O metal mineiro, todas, né? Eu conheço todas, tenho os discos, tenho os CDs, e foram essas bandas que me influenciaram, O Coors, essas bandas tradicionais aqui, que eu acompanho até hoje. Então, as bandas nacionais que eu me influencio, que me influenciaram bastante, são mais do Triângulo Mineiro, Elas bandas Overdose, as bandas mineiras. Internacionais são as tradicionais, né? Judas, Judas Priest, Saxon, essas bandas do New Wave, né? que teve aquele estrondo nos anos 80, né? E eu sigo até hoje, a Sept, o Saxon, o Greg Digger, essas bandas internacionais, né? Mas ali, a Inglaterra, né? Aquele cenário inglês, Black Sabbath, essas bandas que me influenciaram bastante, né? Então, mas são essas, as bandas nacionais e as bandas internacionais. Ótimo. O Alex falou de massa, falou, obrigado pela resposta, bora praticar. É isso aí. O que é mais difícil para ti? Porque tu já teve banda de música autoral, né? Sim, eu tenho, né? Sim, mas tinha uma antes também, né? Eu tenho ainda. Tá. O que é mais difícil para ti? Autoral ou cover? Autoral, com certeza, né? Autoral, porque o autoral exige mais dedicação da gente. Porque você vai ter que compor as músicas, vai ter que escrever as letras, vai ter que fazer toda a montagem da música, né? Vai ter que fazer todo esse lado burocrático, né? Quando você termina de fazer as músicas, aí você tem que ir para o estúdio, gravar, tem que fazer a arte do material, né? A capa, essas coisas. Então, exige muita dedicação, né? Dá muito trabalho ter uma banda autoral, né? E você, no final, você não tem o retorno que você merece, vamos dizer assim, né? Sim. É muita dedicação para pouco retorno. Já a banda cover, você pega tudo pronto, né? A música já está pronta, então é só executar elas. Você tira, ensaia e faz o show, né? E é o engraçado, né? E daí você tem o retorno financeiro, né? De um trabalho que você não teve muito, muita dedicação, né? Isso que é engraçado, né? Por isso que existem muitas bandas cover, né? tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Porque você pega tudo pronto e você tem um retorno financeiro. Então, isso que motiva o pessoal a ter banda cover, né? Então, eu acredito que é isso que motiva, porque você gostaria de ter um retorno financeiro com o seu trabalho, só que você não tem, né? E com a banda cover você acaba tendo um retorno, né? Financeiro, né? Porque todo mundo precisa comer, pagar as contas, né? Então, eu tenho bastante conhecido que abandonou o mundo autoral pra ficar somente nas covers, né? Nas bandas covers. Mas dá pra eles pagarem as contas no final do mês, né? E a banda autoral é muito difícil, né? Eu falo, banda autoral assim, que eu ganhei dinheiro, né? Pra pagar a conta, eu nunca tive, né? Nenhuma banda autoral minha pagou uma conta de casa, né? Então, mas a gente faz porque a gente gosta, né? Porque a gente tem algo dentro da gente que a gente quer colocar pra fora, né? É isso, mas agora a banda cover já, você as casas de show já dão mais espaço pra você, né? Então, o retorno financeiro é bastante, bem mais que banda autoral e você acaba continuando com as bandas covers, né? Por causa desse retorno financeiro. E pelo prazer também, né? Quem gosta de tocar, principalmente se você faz cover de uma banda que você é fã, você tem, te dá muito prazer, né? Em tocar. Então, e você tem um retorno financeiro, então, une os dois, né? O útil é agradável, né? A banda autoral já é complicado. Qual é a banda mais, qual banda é mais difícil de fazer cover? Ah, tem tem bastante, hein? Depende, né? Depende de 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 cada música, né? Que você vai tocar. Tem músicas de bandas de bandas simples que você tipo eu como batera, né? Mudas Priest pra mim. Eu toco praticamente quase todas as músicas, né? E quando eu fui tocar Iron Maiden que eu achava pra mim que era uma banda assim ah, deve ser mais fácil que o Judas Priest, né? Mas não, eu só ouvia, né? Apenas gostava. E quando eu fui pegar Iron Maiden pra tocar eu senti uma dificuldade enorme em tocar o que o Nico que é o batera do Iron Maiden gravou, né? Porque eu nunca tive o Nico como referência pra mim na bateria, né? Então eu não sabia como ele executava as levadas dele na batera, né? Então quando eu fui tocar as músicas do Iron Maiden eu senti essa dificuldade enorme, né? Porque ele usa bastante a mão esquerda, né? Começa com a mão esquerda. Então aí depende de cada músico, né? Tem um amigo meu que que é vamos dizer assim o foco dele é mais o heavy metal melódico tipo Angra essas bandas que são bastante técnica, né? Os caras são grandes músicos e daí você vamos escolher uma música pra tocar do do Metallica e esse meu amigo ele é tão técnico que a hora que ele vai tocar Metallica principalmente as músicas mais antigas que é é na garra mesmo, né? Os riffs que eles faziam naquela época era extinto deles Metallica Megadeth são umas bandas que tem os riffs de guitarra mais difíceis de tocar então esse meu amigo que é tão técnico que você olha ele tocar você fala nossa o cara esmaga a guitarra daí ele vai pegar uma música de uma banda que os caras começaram pelo feeling tocar com a paixão mesmo e ele fala não consigo tocar isso isso é muito difícil pra mim você fala como assim é difícil pra você? você toca Angra você toca Dream Theater como que Metallica é difícil pra você? não, é muito difícil pra mim vamos escolher outra coisa então aí vai de cada de cada campo que a pessoa estudou se a pessoa é mais focada no heavy metal tradicional ela vai ter mais facilidade em tocar essas bandas tradicionais se a pessoa é mais focada a tocar tem bastante influência de banda melódica ela vai ter mais dificuldade em tocar essas bandas tradicionais e mais facilidade pra tocar as bandas melódicas porque é o caminho que eles escolheram pra estudar e cada músico estudou certos exercícios certos rudimentos pra fazer aquilo ali as bandas dos anos 80 eram muito na raça naquela época não tinha muito partitura professor pra ensinar eles aprenderam do jeito que eles conseguiam aí vai de cada música eu já tive dificuldade em tocar bandas músicas mais simples mais facilidade pra tocar músicas mais difíceis aí vai de cada um do que a pessoa estudou do caminho que ela seguiu não tem assim não posso falar que tal coisa é mais difícil pode ser pra mim mais difícil mais fácil pra outro mas é assim que segue o barco eu aprendi bastante com isso sim olha só tu curte alguma banda latina latina de heavy metal então eu sou eu sou mais do rock eu sou mais do rock do rock do do heavy metal não fujo muito desse meio não porque eu não gosto eu admiro as bandas igual o pessoal fala tem música boa e música ruim tudo quanto é gênero mas eu sempre fui do rock do rock and roll e do heavy metal agora da América Latina aqui bandas assim que eu posso citar da América Latina deixa eu pensar aqui tenho necrosis que é uma banda do Paraguai que é uma banda veterana desde os anos 80 a banda do trash metal tem o necrosis então tem puta não vou lembrar muita banda da América Latina não Delaterra pode dizer também conhece Delaterra é recente não é tão assim é latino mas eu queria mais ir para o mundo 100% fora do Brasil é mais metal do que o rock não sim é mais metal sim é um metal bem pesado não porque eu sou muito fã do baterista só que na outra banda dele sim não conheço muito conheço pouco por causa do Alex mas não conheço mais o Maná sou mais fã da outra banda mas eu lembrei dela agora legal legal Delaterra é legal assistir o show deles aqui no Brasil tomara né venham não eles vieram tocar aqui acho que foi no 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 Monsters que eles tocaram não sei isso foi em 2014 2015 2015 mas eu assisti um show deles agora não estou lembrando se foi no Monsters foi né não não sei não sei te dizer porque eu não acompanhava muito comecei a acompanhar faz pouco eu acompanho bastante o Maná então e você ouve bastante rock and roll heavy metal heavy metal acho que foi comecei eu viciando né eu começo conseguiu baterista de metal 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 tá vamos lá né vamos começar a ouvir mais mas foi mais travou aí não não acho que eu coloquei a mão em cima aqui ah tá é que eu achei que tinha travado eu parei não sei agora aqui que travou deu tá curti tu viveu tu morou cinco anos no Japão né isso como foi a experiência a experiência foi bem bem é vamos dizer assim foi traumática né e foi foi bem me me amadureceu bastante né o Japão né pela cultura porque no começo eu tive um choque muito grande né na cultura japonesa eu fui pra lá em em 2000 né a primeira vez então eu cheguei lá os amigos perguntam como é lá eu falo é outro mundo né é outro mundo é tudo diferente né o jeito de você você viver lá né é bem diferente da que a gente vive aqui mas em um ano eu tava bem adaptado já em um ano no Japão com a comida principalmente né que eu nunca nunca fui fã de comida japonesa então se você quer me ver emagrecer é só me mandar pro Japão emagreço rapidinho né e a comida deles é bem bem básica né então eu tive bastante dificuldade no começo com alimentação né mas do resto assim a experiência principalmente a gente que gosta de música o Japão é um paraíso né a parte musical assim é um paraíso a gente que vive aqui no Brasil vai morar num país de primeiro mundo fica deslumbrado com com a facilidade que os músicos tem pra conseguir equipamento a facilidade né que que tem então isso me marcou bastante na época que eu fui né eu via instrumentos que nossa essa bateria é uma burr né muita batera linda quanto que tá você olha lá tipo 20 mil ienes aí você espera aí você abre a carteira eu tenho 30 mil ienes aqui dá pra me comprar essa batera na carteira né não é que nem aqui essa essa mega é diferença né de valores né daí então isso me marcou muito né de ter morado no Japão então lá você tem os melhores instrumentos por um preço acessível né bem acessível então lá eu falo assim quanto maior for o instrumento mais barato é porque o Japão é um país muito pequeno e não dá pra você ter uma uma batera gigante em casa no Japão porque lá você mora em apartamento e o barulho o barulho lá é bem é bem vamos dizer assim você tem que tomar muito cuidado em fazer barulho né então quanto mais mais barulhento for o instrumento mais barato ele é né sim então de lá você encontra Marshall aquelas caixas amplificador da Marshall por um preço barato porque onde você vai usar um equipamento daquilo é mais pra quem tem casa de show eventos né que tem o equipamento daquele é raro você conhecer um amigo guitarrista que tem uma caixa da Marshall na casa dele não tem como ele usar aquilo no Japão né porque o som é muito é muito alto então esses produtos lá no Japão são baratos né porque tem pouca saída e é isso essa parte musical pra mim que foi músico me marcou muito né baita experiência com quem tu gostaria de dividir palco e uma banda que tu gostaria de abrir um show você me pegou são várias hein são várias uma banda que eu gostaria de abrir o show não vou nem falar de dividir o palco porque acho que é muita ousadia isso né mas abrir o show acho que seria Judas Priest né que é uma das maiores bandas que eu sempre gostei né então acho que abrir o show pro Judas Priest seria um grande sonho realizado né que é uma coisa muito difícil né mas não pode existir agora dividir o palco com uma banda aí seria aqui do Brasil vamos dizer assim as bandas que pra mim é grande mas não chegar assim no tamanho né do do nível assim das bandas que eu citei como Judas Priest né Metallica essas bandas aí aqui no Brasil acho que tocar com com bandas algumas bandas de Minas Gerais né dividir o palco com Sepultura não é uma uma coisa que que é mega ultra difícil né então tocar no mesmo palco que o Sepultura que o Angra essas bandas gigantes pra nós aqui brasileiros né então seria seria um sonho realizado também né conhecer tocar no mesmo palco que essas bandas né e fora do Brasil onde é que tu gostaria de tocar na Inglaterra né tocar na Inglaterra pra mim seria assim um sonho também né tocar na Inglaterra pode ser em qualquer pub pequenininho lá não importa não precisa ser nas casas de show gigantes né pode ser num pub pequeno lá e pra mim já seria um sonho realizado também e a maioria das bandas que eu que eu ouço assim vieram de lá né da Inglaterra então pra mim em pisar lá no solo inglês e fazer algum alguma turnê na Inglaterra também seria um sonho realizado pra mim e é isso já aconteceu de tu estar num show e pediram pra baixar o volume da bateria tocar mais devagar já já aconteceu tinha tinha um bar aqui aqui na cidade do Brave Itu né que o bar é de um grande conhecido nosso aqui né não vou falar o nome que do bar nem dele né mas quem frequentava esse bar sabe né é um bar de Itu ele tem uma uma loja de de música em Itu de CDs né e ele montou um bar pra show só que o o bar era mais pra pra bandas acústicas né bandas pequenas assim fazendo um som acústico e isso na época foi em 2013 2013 o Brave tinha lançado o primeiro disco e a gente tava tendo bastante repercussão aqui no interior de São Paulo né o pessoal tava falando bastante da gente e como a banda era de Itu e era conhecida bastante conhecida desse desse do proprietário do do bar né daí ele falou ele pensou ah eu vou chamar o Brave pra tocar aqui só que a gente era uma banda de heavy metal daí a gente foi a primeira banda sem ser cover né acústico e foi tocar lá e eu lembro que o local era era pequeno né o bar era novo e quando a gente começou a tocar o Brave sempre foi uma banda de heavy metal bem acelerada né a gente desce o braço mesmo né no instrumento e aí os guitarristas agitam bastante né principalmente na no primeiro álbum naquele disco no primeiro disco do Brave o pessoal tava todo todo empolgado né porque o Brave tinha acabado de lançar o primeiro disco e eu me lembro que a gente montou todo o equipamento e o e o o proprietário falou desce o braço né vocês são vai ser a primeira banda autoral a tocar aqui né no meu bar daí a gente desceu o braço aí na segunda terceira música eu me lembro dele chegar no meu ombro assim e bater no meu ombro eu virei assim ele falou dá pra você tocar um pouco mais baixo tá muito alto daí eu daí eu daí eu falei pra ele mas não tem como eu tocar né eu sou a bateria é acústica né não dá pra baixar o volume por mais que eu toque devagar devagar não leve vai sair o som alto porque é uma banda de heavy metal não é balada né não é uma música calminha não é quem toca heavy metal sabe que por mais leve que a gente toque principalmente a bateria é vai sair pesado o som né porque não tem como tocar música rápida música né com energia levinho né daí eu lembro ah tá bom eu vou tentar vou tentar eu falei pra ele não dá né depois ele veio lá de novo bateu no ombro falou pessoal dá pra vocês dá pra vocês abaixar um pouco o som aí né porque ele sofreu um choque no dia né porque ele não tava acostumado a banda de heavy metal no bar dele era mais aquele bar pra pra você ir com a namorada ouvir um um acústico um acústico ali moochu né um Guns N' Roses acústico uma coisa calma e o Brave tava acabado de lançar o álbum tava tendo bastante atenção né dos fãs aqui de heavy metal e ele convidou a gente né e no meu ponto de vista hoje assim ele se arrependeu na época né tanto que eu que eu que eu acho que a gente foi a primeira e única banda autoral que tocou no bar dele né ou que tivesse dito que era pra ser acústico né tipo então voz violão ou voz guitarra é aí tudo bem né mas não tinha como e a gente fez o show todo né mas depois desse show nunca mais eu vi banda autoral tocando no bar dele ficou com trauma né eu acho que sim ah mas vamos vamos falar sério né bateria não dá pra ser baixo não dá não dá não tem como dá mais um rock and roll né principalmente né rock and roll heavy metal não dá não dá não tem como não dá pra você segurar a energia né não é a mesma coisa se o pessoal ficar quieto num show né não cantar se a gente for pensar no público sim sim canta embaixo né não tem não tem rumo é só no japão mesmo ah mas em apartamento até em apartamento a gente a gente até entende né eu falo assim é pra quem pra quem tocou no japão não eu nunca nunca fiz show grande lá né eu toquei com algumas bandas covers né no japão mas eu já fui bastante em show no japão e bandas grandes né e e e você olha assim pro público a hora que a banda acaba de tocar um clássico o público japonês é aquela frieza sabe você fica e é tudo sentadinho né você você compra o ingresso você senta na sua poltrona e fica assistindo tomando um suquinho de canudinho assistindo o Slayer né tocando ao vivo não tem como você assistir o show do Slayer sentado tomando um suquinho num canudinho né você quer explodir junto com a banda né e eles são assim eu lembro que eu assistia o show do Judas Priest a turnê do Angel of Retribution que foi a volta do Rob Halford 2004 e eu lembro que foi assim eu tava mega ansioso porque eu comecei a curtir Judas Priest em 91 né com o Penkiller e logo após o Penkiller o Rob Halford saiu do Judas Priest aí eu fiquei puta nunca mais vou ver o Judas Priest né com o Rob Halford e daí em 2004 eu tava no Japão daí teve a reunião do Judas Priest com o Rob Halford aí lançaram o Angel e fizeram a turnê né fizeram a turnê primeiro na Suécia ali depois foram descendo e foram pro Japão e eu tava mega ansioso pra assistir o Judas né então e você olhava assim pros japoneses do lado assim parecia que estavam assistindo um filme no cinema a frieza deles né e eu ficava lá gritando né e os japoneses estavam tudo olhando pra mim né falando que esse cara esse estrangeiro aí né tá doido aí eu falava não é Judas Priest é Rob Halford você conhece aí eles todos assustavam então o público japonês é assim né hoje já tá mais americanizado né um pouco os jovens mas na época que eu tava lá eles eram bem bem frios né então é você fica bastante chocado né porque aqui no Brasil é uma loucura total né ver essas bandas grandes então imagine você tá no assistindo Iron Maid aqui daí o Iron Maid toca vamos dizer assim The Number of the Beast ou Fear of the Dark são clássicos do Iron Maid e a hora que a banda acaba você pega o seu suquinho e ah gostei legal né não tem como brasileiro brasileiro é louco né o pessoal da América Latina é tudo louco por heavy metal por música então quando eu fui pra lá eu fiquei meio chocado tanto que pra você ver que a que a vamos dizer assim a frieza deles do do público japonês tanto que nesse show do Judas Priest que eu fui eu entrei no camarim do Judas Priest porque eles são tão metódicos assim o japonês é tão certinho que quando acaba acabou o show do Judas Priest é a japonesinha fala no rádio lá né no alto-falante a saída próxima saída é a saída B e C favor todo mundo sair por essas saídas o show já acabou daí a banda o palco apaga e os japoneses vão tudo saindo eu fiquei assim meu Deus do céu fiquei chocado né daí eu falei daí eu fui no banheiro lá me arrumei dei a volta eu vi que tinha bastante bastante é os road né eles montando o palco bem rápido os caras tudo pra lá e pra cá pra lá e pra cá e olha que eu olhei os japoneses são todos iguais né vamos dizer assim né saindo e os road descendo do palco tudo cabeludo né todo inglês né aquele jeitão americano daí eu olhei assim e falei esses japoneses aí tudo saindo e eu cabeludo igual aqueles caras ali que tá no palco a hora que o road desceu do palco pra mexer nos fios ali eu fui de mansinho assim né fiquei do lado dele a hora que ele subiu no palco eu subi daí eu entrei a hora que eu entrei assim eu vi KK Downing o guitarrista né o fundador do Judas que saiu tudo agora e ele tava vindo daí eu peguei meu vinil do Bruce Steel ele rabiscou eu falei tem que tem que bati uma foto lá a hora que eu virei assim um Scott Travis vindo né o Batera do Judas daí eu fiquei chocado né fiquei não sabia o que fazer né tão nervoso na hora que eu vi o Scott daí eu só dei o vinil pra ele tem aqui esse vinil autografado ele autografou eu perguntei pra ele Blaine Timpton né daí ele falou é tipo sala 4 né daí eu fui a hora que eu fui na sala ali que ele tinha indicado que o Scott tinha falado daí o o inglês me pega aqui pelo braço né o manager do Judas Priest né me pega pelo braço e olha assim pra mim eu tinha feito uma credencial assim né assim com a capa do disco já com a intenção de vai que dá vai que cola de eu subir o palco né vai que cola né porque eu já sabia mais ou menos como que eram os japoneses né nessa relação de frieza assim e os amigos lá do Japão já tinham falado né você é maior grandão você parece parece gringo americano né você não parece japonês tal então você entra facinho né eu falei tá bom fiz uma credencial lá falsificada com a capinha do Angel e falei vai que cola e daí colou eu subi peguei autógrafo do guitarrista e do batera daí o o manager do Judas me pega pelo braço olha minha credencial assim puxa rasga ela né tira do meu pescoço daí chama o chama o segurança japonês né aí fala pode tirar esse cara aí pra fora daí eu tinha ido sozinho mas lá fora tinha uns dois três amigos né brasileiros também daí os caras já estavam lá fora daí eu saí assim os caras onde você tava onde você tava daí eu peguei os dois vinil assim do Judas falei ó tá aqui ó tô grafado os caras falaram eu não acredito que você conseguiu né é tem que tem que arriscar às vezes né então é no Japão tem essa facilidade assim de a gente que nós que somos bem diferente deles né fisionomia assim então eles acham que a gente é que é que é músico né que é rodeo trabalha pras bandas eles não vão não pensam que a gente é é fã porque fã pra eles são japoneses que estão no Japão né então eles tem essa facilidade de de conseguir adentrar né ao backstage das bandas lá mas é arriscado né mas eu arrisquei e consegui né que bom né que bom né e novidades pra 2021 planos com as bandas não por enquanto não tem muita expectativa né por enquanto tá tudo parado mesmo vai demorar um pouco um pouco pras bandas é retornarem né a tocar então acredito que só em 2022 que vai tá começando novamente o circuito de show né circuito então a expectativa é essa esperar 2022 todo mundo vacinado pra começar a tocar né novamente né porque no momento nem ensaio a gente tá tendo né não tem muito o que o que esperar né sim tem que vir pro sul né e como tá as coisas aí já tão voltando ou tão voltando aos poucos né eu ainda acho que é um pouco cedo mas eu entendo eu não tô não tô ainda achando não tô ainda nada né mas tá tendo mais em bares coisas assim e em agosto vai ter que na opinião eles vão tentar começar né mas aí vai ser mais acústico e tal pessoal sentado mas pelo menos acho que em agosto vai ser um GVM feste sim tá tendo aqui em São Paulo tá tendo as bandas as bandas as lives né as bandas fazendo o manifesto aqui em São Paulo sempre tem os shows live das bandas covers né mas é com pouco público né então é da banda autoral assim eu acho que não tem muita graça tocar pra fazer um show uma live sem público né entendi não tem muita graça né pra quem gosta de fazer show realmente né sim é eu espero que 2022 porque esse esse ano eu ainda acho que não vai não vai passar disso né não vai passar desses eventos testes eu também acho que vai ficar enquanto 100% da população não ser vacinada vai ficar nesse nesse ritmo né porque as bandas grandes a gente vê pelas bandas grandes né que estão marcando show pra 2022 então as bandas grandes imagina as bandas pequenas né então acho que vai demorar ainda um bom tempo pra as bandas pequenas né e médias voltarem a fazer shows né vamos pensar positivo aí e tomar essa vacina logo chega de ficar com medo né chega de ficar cabresto né você não pode ir ali você fica com medo né isso é horrível né é horrível e a classe artística no Brasil assim tanto no Brasil quanto no mundo estão sofrendo bastante né estão sofrendo muito com com essa pandemia então é muito triste você você imaginar né que que a arte no mundo todo né tá parado no momento né eu falo tem é claro que tem os artistas trabalhando os designers gráficos né estão trabalhando mas a classe artística do entretenimento assim da música do teatro tá tudo parado né tudo é estacionado né isso é triste né pra gente que que vive isso que sempre se se dedicou né pra música não só tocando mas prestigiando as bandas né indo acompanhar eu sempre gostei de de artes em geral então é muito triste você ver tudo isso parado né nós temos aqui em Tatuí aqui que é a cidade vizinha aqui temos o conservatório de música né que é um dos maiores aqui da América Latina então e parado tudo parado né tanto que tinha alunos desse desse conservatório que era do Paraguai que era do Chile né eles vinham pra cá e ficavam hospedados aqui até se formarem e hoje você vê o conservatório totalmente abandonado praticamente né isso é muito triste né pra pra arte aqui no Brasil e do mundo todo é mas acho que aqui no Brasil tá pior ainda né infelizmente porque não teve nenhum plano né pelo menos aqui no sul aqui em São Paulo também não agora que começou né o incentivo né a arte assim em geral a música o teatro mas não tem como você ter um um apoio né e você não não ter um não poder é fazer o evento né sim então eles aqui no Brasil aqui eles deram né principalmente aqui na minha região aqui eles deram uma ajuda pros músicos né profissionais pros professores de música né professores de de arte em geral eles deram uma ajuda financeira mas não é a mesma coisa né pro músico não é nem um pouco satisfatório você ter um retorno financeiro a gente vê assim como um não vou dizer esmola mas né uma ajuda ali né porque você não pode trabalhar então pro artista isso não é bom né nenhum artista quer ganhar dinheiro sem poder trabalhar né fazer a sua arte com certeza acaba ficando meio se sentindo meio ofuscado mas é isso né vamos esperar voltar logo tomara tu não te vacinou ainda não ainda não mas já tá já tá chegando né foi vacinado a turma de 50 né 49 50 daí agora vem a turma dos 40 né daí que eu acho que eu vou ser vacinado vai sim logo logo vamos ver logo logo que bom né né tô só por ela só pela vacina é eu também só tô aguardando todo né todo mundo queria te agradecer e você deixa eu fazer uma pergunta claro você nunca tocou nenhum instrumento nunca teve interesse ah mesmo olha isso não tá aí mais eu toquei eu fiz um ano quase isso na verdade de aula de ukulele ah é aham tá até aqui do lado eu parei faz umas duas semanas vamos parar vamos focar nas lives mas que isso não pode parar tem que pelo menos tocar uns 10 minutinhos por dia não pode parar não pior que o meu professor fala a mesma coisa música tem que fazer parte né da sua vida a música tem que fazer parte da sua vida pelo menos um pouquinho todo dia ali porque eu falo assim você só vai se manter vivo se você comer todo dia né então tem músico que acha que tem músico não tem tem pessoas que que acham que que tocando uma duas vezes por semana vai ser um grande músico né mas não vai né você tem que fazer ela fazer parte da sua vida tem que ser 10 minutos 5 minutos por dia mas você não pode parar né não pode esquecer abandonar ela e depois quando você for tentar resgatar de novo é aí você vai ter que começar de novo né aprender de novo a preguiça é maior né é difícil no começo é difícil eu eu falo assim a maior dificuldade que eu tive foi quando eu quis aprender tocar bumbo duplo com as duas pernas eu tinha uns 17 18 anos na época eu comecei a a querer aprender né eu acho que é isso 17 18 anos e eu tive muita dificuldade pra aprender né as pernas ficavam trum 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 e não saia eu ficava com raiva jogava a baqueta chutava a batera nunca vou conseguir aprender isso né aí o professor assim falava não vai 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 devagar né vai devagar daí a sorte que eu sempre fui paciente né eu sempre tive paciência e daí eu fui aprendendo né fui devagarzinho ali até que eu consegui separar né os bumbos mas eu quase desisti da bateria nessa época dos bumbos duplas eu quase desisti oi tá dando um delay pode falar que bom ótimo agora eu quero ver ao vivo né então né olha aí tem uma pergunta pra ti na verdade uma dica boa Carlos aproveitando o assunto uma dica pra começar esse dar pedal duplo Alex Oliveira ali então paciência em primeiro lugar tem que ter muita paciência paciência porque a bateria é um instrumento que que requer muita paciência principalmente no começo né porque você tem que se desmembrar todo né os dois braços as duas pernas então é mais e com calma né você pega uma música mais calma que tem os bumbos os bumbos duplos né você pode começar somente com uma perna né você faz a sequência com uma perna só depois você faz a sequência com a outra você tem que praticar bastante principalmente a gente que é que é destro a gente tem que surrar bastante a perna esquerda né pra gente ter mais dificuldade então você começar bastante é praticar bastante a perna esquerda depois você reveza a perna direita perna esquerda aí quando você tiver mais mais acostumado né esse movimento com a perna esquerda aí você reveza com calma né eu falo assim e bastante professor fala assim não tem como você sair correndo do zero e chegar a 200 por hora né você tem que ir devagar aí você vai acelerando né então não tem como o pessoal tem muita muita prece né principalmente os jovens em qualquer instrumento que é eu falo assim ele chega aqui em casa ah eu quero aprender a tocar a batera né e ele mês que vem ele já quer sair tocando né mas não é assim eles querem tipo põe ali faz uma mistura né põe um comprimido aí do 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 Nico põe uma um xarope do do Matt Sorrow né uma pílula do do Scott Travis do Achilles Priester e toma e no outro dia já tá já tá tocando né mas não é assim todos esses bateras aí sempre foram uma coisa crescente né bem devagar você vê a história do do Achilles Priester começou tocando Legião Urbana o Traje a Rigor e essas bandas não são mega difíceis de tocar mas ele começou por aí e hoje ele é um dos maiores bateras nacionais que existe de heavy metal né ele não começou até quando é música do do Dream Theater né que são músicas complexas então ele sempre veio ele começou lá do do mais fácil então pros bateras aí que tão querendo aprender começa do mais fácil né não vai querer começar já a tocar bumbo duplo a 150 160 BPM que você vai vai cair do do cavalo né então começa lá com as bandas raízes né vamos dizer assim começa com Metallica né com as bandas Judas Priest as bandas que começaram com bumbo duplo lá no no comecinho né dos anos 70 dos anos 80 então começa de lá começa do início não queira começar da metade nem do do agora né e é isso né pra você aprender pra você aprender escrever você tem que passar pelo alfabeto né tem que aprender a fazer o A não vai conseguir aprender escrever fazendo o seu nome já você tem que aprender tudo o abecedário pra depois começar a escrever então pra quem tá começando aí é paciência né tem que ter muita paciência e uma hora você chega lá o Alex colocou ali nem aprendeu a engatinhar e já quer correr então por aí é um bom exemplo né a criança começa a engatinhar né depois começa a segurar nas coisas dá o primeiro passo cai dá o segundo cai dá o terceiro cai até que uma hora sai andando né exatamente uma vez alguma pergunta Alex para o Oliveira ali deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui é isso já é isso aí queria te agradecer pelo 9h20 já é 9h20 né mas passou rapidinho a hora bom né bom assim é bom ótimo queria te agradecer então gostei muito de conversar contigo te conhecer mais e vamos ver se vem para Porto Alegre né depois dessa pandemia isso a gente conversa pessoalmente né com certeza a gente toma um chimarrão aí junto vamos aí você assiste o show do Brave aí quem sabe com certeza é vamos torcer logo né eu acho que sim acho que acho né para quem esperou já um ano e pouco esperar mais uns meses eu acho que ano que vem a coisa começa é eu acho que em 2022 já está começando a engrenar né mas esse ano aqui ainda vai vai no banho maria né ai não né dois dois anos né três anos sem show não dá não dá é loucura né dois anos é loucura não tá louco deixa eu te contar eu estava com sete ingressos para show quando começou essa essa loucura aí eu disse não não acredito tipo para quatro shows né aí eu disse não não acabou tudo né parou tudo aí dois eles resolveram reembolsar porque iam fechar mesmo claro tentaram reagendar três duas vezes aí viram que não ia dar né e aí eu estou com dois para dois que eles estão adiando ainda mas espero que né saia espero né espero que volte logo aí porque tá difícil né tá difícil tá difícil e que para vocês tocarem também né não é só pela diversão pela pela cultura é para porque trabalha né sim é que principalmente o pessoal do do backstage ali da graxa ali né que ninguém vê exato tem um show ali a pessoa vê somente os quatro cinco músicos tocando né só que por trás do evento tem mais de vinte trinta pessoas trabalhando né e essas pessoas são todas todas paradas né e até pessoas que organizam que está por trás dos eventos que já foram para para outras profissões porque não não conseguiram esperar mais né e muitos nem vão voltar né aí vai eu quero ver quando começar quando voltar né até show tudo né quero ver como vai ser né o pessoal da graxa ali né o pessoal dos hold né o pessoal da manutenção da luz né sim não vai ser né porque tem bastante gente que já foi para para outro ramo né sim com certeza aqui em São Paulo em São Paulo tem bastante os clubes né os pubs aqui pequeno pequeno que tem aqui em São Paulo que fechou né já eram poucos né que tinha e mais de um ano parado né e o aluguel você tem que pagar né isso que é engraçado né então é muitos pubs aqui os clubes pequeno pequeno fecharam aí quando voltar tudo não vai ter mais esses lugares esses pequenos clubes para as bandas pequenas tocarem né sim é que tem uma coisa também né eu vejo cinco muito eu vejo uma coisa também vou falar aqui pro pelo Rio Grande do Sul tá pensando né que eu vejo mesmo que o pessoal valoriza muito mais não vou nem falar de fora brasileiro vou falar de fora internacional mesmo valoriza muito mais o que é de fora investe muito mais do que no do que muitas vezes no que é daqui entendeu sim sim mas sempre foi né sim exato sempre foi assim é triste né sempre foi assim e eu falo pra você eu morei fora né e eu morei cinco anos no Japão e eu sei o tamanho que é as bandas brasileiras lá no Japão sabe então o Angra veio aqui acho que em 2000 e tocou em Sorocaba em 2013 2015 e foi o que foi umas 50 60 pessoas assisti o show do Angra o Angra né que é o maior expoente do heavy metal aqui né do Brasil sim e eu assisti o show do Angra no Japão tipo assim pros brasileiros entenderem o tamanho do Angra no Japão você conhece o Nightwish sim a banda Nightwish da Finlândia você sabe o tamanho deles aqui no Brasil né são uma banda gigante pros brasileiros no Japão quem abriu pro Angra foi o Nightwish você fala isso pra pra brasileiro brasileiro não acredita como assim o Nightwish abriu pro Angra é meu parceiro eu fui no Japão o Nightwish fez um show de 40 minutos abrindo pro Angra que fez um show de duas horas com solo de bateria né então você vê o tamanho que é a banda o Angra as bandas brasileiras né sim exatamente no Japão você vê o tamanho do do valor que eles tem lá né então aqui tipo você for em São Paulo você encontra o pessoal do Angra lá passeando né no shopping tal 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 então é só você ir né você encontra agora o pessoal do Nightwish você não encontra né vamos dizer assim aqui né só que lá no Japão é o contrário no Japão é o contrário né o pessoal do Nightwish vai no bar beber uma cervejinha ali e você vai lá também bebe uma cerveja junto com o pessoal do Nightwish e o pessoal do Angra você não consegue nem chegar perto no Japão e eles são muito grandes lá né então a gente vê esse respeito que eles têm pelas bandas brasileiras né sim olha engraçado eu assisti esse show do Angra lá foi em 2005 2004 pra 2005 foi a turnê do Temple of Shadow do Angra e quando eu voltei pro Brasil teve uma masterclass do Achilles Priester aqui no Bateras Beats de Sorocaba e eu fui nesse masterclass do Achilles e tava eu e mais 30 pessoas né só que eu tinha visto o tamanho que é o Achilles lá no Japão sabe o tamanho que é o Angra lá no Japão e a hora que eu vi ele entrando aqui no Bateras Beats de Sorocaba dando dando aula pra 30 pessoas eu acho que era 30 é um número muito pequeno na hora que eu vi ele entrando né eu não acreditei né falei um cara tão grande desse né lá no Japão o cara é idolatrado e o cara veio aqui dar aula pra 20 30 e 30 acabou né autógrafo lá os CDs né os livros lá pra gente ele foi autografar o meu material eu olhei pra ele eu falei cara você é gigante lá fora né você não faz você não merece esse esse pouco reconhecimento que você tem aqui né porque aqui o pessoal sempre valorizou mais os gringos né o pessoal lá fora e o engraçado é que lá fora o pessoal valoriza bastante as bandas deles né isso que é engraçado né japonês tipo idolatra as bandas brasileiras mas também idolatram as bandas deles tem muito orgulho das bandas deles assim os Estados Unidos também né você vê o Guns N' Roses você vê o Metallica você vê o Megadeth essas bandas são tão grandes lá na terra deles né e a gente não tem isso né isso que é triste né você ir no show do Angla e ver 50 pessoas pô é o Kiko Loureiro que tava lá né é o Rafael é o Felipe é o o Edu Falaski e 50 pessoas 50 pessoas vai assistir o show do Brave né então é essa diferença é muito muito assustadora mas fazer o que né vamos ver se se o futuro aí melhora um pouco pra os músicos brasileiros né é verdade o Alex ali ó o Power Metal é bem apreciado no Japão e o Angra é uma referência pra eles sim com certeza aqui eles fez uma turnê com o Prime of Fear que foi top sim eu lembro eu assisti o Prime of Fear no Monsters of Rock com o Aquiles na batera monstrão né monstrão na batera é isso aí é ele veio duas vezes pra Porto Alegre fazer duas vezes sim uma vez sozinho e uma que ele tava fazendo é do Sul né sim a família dele é do Sul e uma com o Kiko Freitas início do ano e agora ele fez com o João Baroni né só que não vieram pro Rio Grande do Sul da hora o cara é uma influência pra todos os batera aqui do Brasil não tem como batera falar não Aquiles é meia boca não tem como o cara é um dos maiores do metal aqui do heavy metal né sim no Brasil isso através de muito suor né que ele deu o sangue né não foi nada não foi um um chazinho de baterice que fez ele ser o que ele é hoje né não foi um piscar de olhos né só piscou os olhos tem história tem muita história exatamente é só assim que chega lá né trabalhar bastante só assim então é isso vamos nos falando sempre que quiser a gente marca tiver novidades pode contar comigo qualquer qualquer novidade também eu vou vou te te avisando né te dou um toque e a gente vai se falando sim então tá uma boa noite boa noite ó o cdzinho do brave é seu tá aqui se a gente não se encontrar aí pessoalmente até até o início de 2022 eu eu lhe envio eu envio pra você pelo correio então a gente a gente vai se encontrar ah não eu quero eu quero esse cd pessoalmente tá guardadinho aqui muito obrigado obrigado eu né Palomita muito obrigado mesmo e muito sucesso aí com as lives né pra nós pra todo mundo e que tu 2022 esteja cheio de shows com certeza todo mundo tá precisando né sim bastante bastante travou voltou voltou tinha travado a imagem aqui então é isso obrigado Alex Oliveira obrigado pessoal que curtiu a live a live vai tá gravada vai tá salva ali pra salvar agora ali no IGTV se o pessoal quiser curtir quem não viu toda é só acessar ali tá joia então muito obrigado Palomita obrigado a todo mundo aí que que assistiu aí e vamos vamos tocando aí né vamos praticando bastante pessoal que tá querendo começar na música vamos devagar que a gente chega lá né então tem como ter resultado rápido né tem que ir devagar tudo na vida assim né tudo é você tem que planejar e com muita paciência um pouquinho por dia né e você chega lá né não adianta você ficar a semana inteira sem praticar e no sábado você praticar e horas e horas que não vai ter resultado né vai ter um resultado mas é mínimo né tem que ser devagarzinho então é isso tá então deixa deixa eu fazer uma última pergunta a vontade quanto você tem praticado aqui na pandemia nesse período praticado é estudado bateria é sim sim tem praticado bastante principalmente no início da pandemia né quanto tempo você usa por dia então no mínimo uma hora né não fala assim tipo uma hora tocando as músicas né eu divido assim no mínimo né uma hora aí eu dou uma dividida toco umas 3 4 músicas aí fico uns 20 minutos praticando pernas né uns 10 minutos só no pad e assim né nos exercícios também né aí só quando eu pego algum exercício novo que eu não domino ainda aí eu fico ali até 3 horas 2 horas em cima ali só daquele exercício até eu eu conseguir chegar no no resultado que eu quero cheguei no resultado que eu quero aí eu começo a a diminuir um pouco o tempo que eu faço aquele exercício né daí é só ir alimentando né mas quando eu começo a fazer uma coisa que eu nunca fiz aí eu fico ali praticando 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 até chegar no no resultado né mas isso leva uns 2, 3, 4 meses depende do exercício né depois que eu consegui aí eu só mantenho o cérebro ativo né pra ele não esquecer aquele aquele exercício mas é isso obrigada obrigado eu né Palomita vamos falando e uma boa noite boa noite então se cuida aí né muita saúde pra todos aí e que a vacina venha logo aí abração já tá mais perto né sim mais perto abração abraço tchau 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 tchau